Que não existe no mapa e que é uma verdadeira ilha de sossego e bem-estar para os seus moradores. Só se sai de lá na aposentadoria, quando então as pessoas voltam aos problemas que qualquer um de nós vive hoje em dia no país. Esta cidade, que nem nome tem, fica aqui na região. Nesta cidade ninguém paga aluguel, água e PTU. E na conta de luz há um desconto de 50 quilowatts. O lazer também é de graça, com direito a piscinas, quadras de esportes e até sauna. As casas são a moda antiga, com terraço e garagem. Não há trânsito barulhento e as crianças vivem uma infância livre. Liberdade sem violência. Aqui não há ocorrência policial. Os moradores vivem longe dos crimes, da violência, roubos de tênis, homicídios, assaltos. E com uma grande vantagem. Eles podem dormir até com as janelas abertas. Esta cidade não tem nome e não existe no mapa. Ela fica dentro do município de Garapava, ao redor da usina Junqueira. 300 funcionários da usina moram com as famílias na vila. São mais de mil pessoas. Tudo é mantido pela Fundação Sinha Junqueira. A entidade dá moradia, assistência médica e odontológica, merenda escolar, lazer e cultura. Muitos funcionários nasceram aqui e não querem sair. Foi maravilhosa uma infância de liberdade, né? A mãe não te prende em casa? Não. Se tivesse que sair daqui? Ah, eu não sairia não. E parece que tudo parou no tempo. A farmácia tem 60 anos e ainda conserva a mobília e os vidros de cristal originais. Olha, procuram de tudo aqui. Principalmente analgésico, anti-inflamatório. E moderador de fitídeo é o mais procurado no caso, né? Ah, então tranquilidade engorda. Engorda. Engorda, sim. É comum essa preocupação, então, com a obesidade aqui? É. No museu Nossas Raízes, um pouco da história do lugar. Em 1910, o coronel Quinto Junqueira comprou um engenho de cana para a fabricação de açúcar. Os negócios foram crescendo. No acervo, uma curiosidade. O mostruário alemão permitia a identificação exata da cor dos olhos e dos cabelos dos funcionários que trabalharam na época para o coronel. Uma foto, durante o carnaval de 1938, já defendia o uso do álcool como combustível nacional. Além da história no museu, os moradores também têm direito à biblioteca com mais de 5 mil livros. Nossa, a romancificação é o que mais sai aqui. O pessoal acha que é um pouco... acha que essa leitura traz um pouco de relaxamento, né? Então, eles vão para casa, pegam o livrinho, vão para lá e o romancezinho é 2, 3, 4 por semana. Mais relaxamento, além da tranquilidade aqui? Nossa, e quanto mais, melhor. É, mas...